Vai dezembro e vem janeiro, é mais um ano que passa É mais um ano da vida, se desfaz como fumaça Lua manhã ninguém sabe, o futuro é Deus quem traça Um segundo a mais de vida, não há dinheiro que faça Nossa vida é joia cara, esta fortuna rara Deus nos concede de graça Muita gente lembra em Deus, só quando cai em desgraça É no revés da sorte, ou quando a morte ameaça O pecador vira santo e na religião se abraça Com promessa e permitência, pra receber uma graça Mas desta vez dura pouco É só sair do sufoco, nem perto da igreja passa Lobo perseguindo lobo, leão devorando a caça Esta é a façanha do homem, que a paz do mundo devassa Tudo que se diz é falso, tudo que faz é trapaça Vergonha saiu do uso, mora está jogada a traça Malandragem entrou em cena A terra hoje é pequena, pra tantos golpes na praça Ambição governa o mundo e a verdade está escassa E a falta de respeito vai degenerando a raça Na dança da falsidade, nossa geração se abraça Vergonha saiu do sufoco, não faz o esforço que passa Esta vida não tem jeito É só ir andar direito Come o pão que o diabo amassa